Alô, comunidade dos bancários! E aí, por essa frase, dá pra saber quem é a atração que vai animar a sua noite de sexta-feira aqui no Café dos Bancários? Ainda não? Então segura mais uma dica! Beleza, beleza, beleza! Esse está entre os gritos de guerra mais conhecidos do país e pertence a quem? Renê Sobral! Canta, Café dos Bancários! Bom, gente, o Renê Sobral dispensa grandes apresentações, ele já cantou várias vezes aqui no Café dos Bancários. E, Renê, conta pra gente como é voltar a programação do café. Primeiramente, quero agradecer a direção do Café dos Bancários, muito obrigado pela oportunidade de estar abrindo as portas para o samba. E, novamente, o terreirão de Sobral vindo aqui no Café, a gente retornando na programação, a gente fica muito feliz, porque é mais uma porta aberta, é mais um espaço para a gente divulgar o nosso trabalho, a nossa musicalidade, e o nosso samba que alega os bancários. Isso! Você, toda vez que você se apresenta aqui, a casa sempre está cheia, né? Todo mundo aí já é fã do Renê. E como é que você se prepara? Você sempre tem uma sensação diferente ou você já está acostumado aqui com o público que frequenta? É, geralmente o público aqui do Café também frequenta outros sambas que a gente faz. Porém, eu trabalho de uma forma assim, eu não tenho um repertório definido, né? Até, às vezes, recebo algumas críticas devido a isso, porque eu vou muito do clima da casa. Então, assim, eu tenho uma base do que eu vou fazer. Só que, quando eu entro aqui, subi, cantei a primeira música, eu vou sentindo o clima. Então, o público vai me dando esse feedback, eu vou sentindo o clima e aí eu vou seguindo o repertório. Logicamente, tem que ter uma memória muito boa, né? Para você te seguir num repertório que consiga manter os momentos, né? Começo, meio e fim. Então, eu tento fazer um show que tenha começo, meio e fim. As músicas dos ícones, né? Tem que ser cantar. Algumas do Alindo, né? Eu gosto muito de cantar Cartola, eu gosto muito de cantar Zequete, Candeia, né? Eu gosto de interpretar algumas músicas que Roberto Ribeiro interpretava, Dona Ivone Lara, né? Assim, a daqui de São Paulo, a Dona Irã Barbosa é batata, tem que cantar lá, 3 das 11, Zequete, né? E do nosso repertório, do Terreirão, é uma música que é mais pedida que todo mundo. A gente vai tocar agora, inclusive aqui no Café, o pessoal, Ah, Renê, não esquece da sessão descarrego, Seu Zé, que é a música que se chama Seu Zé Tá Chegando, que é uma música que a gente fez em homenagem a Seu Zé Felipe. Seu Zé que é arretado, oxalá quem te mandou, É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou Então, só reforçando, o show do René Sobral acontece nesta sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 20h, aqui no Café dos Bancários, né, Renê? É isso aí, quero reforçar o convite, convidar toda a família do samba, dos bancários, a toda a classe trabalhadora para vir curtir o nosso samba aqui no Café dos Bancários, estaremos fazendo uma grande festa com a nossa família Terreirão e cantando os nossos grandes sucessos imortais e também da família Terreirão. Música 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 Música